Chega aí, rapaziada! Tudo beleza? O Ex-Doraz aqui com o Membros of Mana! Beleza, vamos partir aqui para o nosso próximo vídeo Porque hoje vai ser um pouco, meio que, coisa chata Beleza, vamos aqui selecionar o slot 1 Porque foi onde eu gravei Eu no meu último vídeo peguei o terceiro livro de Mana Mas de repente a Angela foi roubada Então, bem, perdemos todos os livros de Mana Depois de tanto trabalho E agora a gente tem que ir atrás desses caras que roubaram o nosso livro Mas antes precisamos ir até Golden Não, Sand Garden E é É uma coisa que eu queria falar para vocês É referente a esses bichinhos aqui que eu estou matando Agora, como vocês podem ver, eu estou matando eles com muita facilidade Já que eu estou... A Angela está bastante forte E aqui, pessoal, é um excelente lugar para grindar Exatamente Experiência para evoluir a arma Porque quanto mais itens que você pega no chão Que esses bichinhos dropam Por exemplo É... O cristalzinho que é esse aqui Ou então o item verde Ou então o item azulzinho que eu acabei de pegar aqui Esses itens, eles aumentam a experiência da arma Que também faz com que equipemos as orbes Lá naqueles slots lá que ela vai fornecer para a gente Bom, isso é só uma dica que eu estou dando para vocês Mas é isso aí Eu vou me direcionar à floresta de Elia Porque depois que eu derrotei aquele olho grande lá Na última dungeon Liberou-se um caminho para mim na floresta de Elia E tinha um olho gigante lá Eu me instruí na minha passagem Agora ele não está mais lá Então vamos para lá Porque eu preciso ir até esse lugar chamado Sand Garden Ok Ah não Eu fui pelo caminho errado Não é por aqui Já ganhei o combo strike Eu estou matando esses bichinhos mesmo Só para poder Fazer uma pequena grind de experiência de arma Mas enfim Vamos seguir aqui pela esquerda Esse é o caminho mais curto para a gente chegar em Sand Garden Para cá E como chegamos nessa área Viramos à esquerda Aqui nessa área É onde tinha um olho grande Aqui nessa área É aqui Ele não deixava eu passar Agora eu posso passar E é Aqui tem um cara com canhão E ele vai me levar até lá Ou melhor Ele vai me jogar até lá E é Sand Garden Nova área Dispenso Dispenso apresentações desse lugar Enfim Oh Mas como aqui é quente E é isso aí Bom E a partir de agora As coisas vão ficar um pouco mais difíceis Esses inimigos aqui Não são fáceis Pronto Já matei Já estou um pouquinho até forte Nossa levei dano aqui de algum lugar Aqui que eu não sei o que Mas tudo bem Ok Temos o caminho para a esquerda Ou para cima Vou pegar o da esquerda primeiro Vem cá Aqui tem um baú E esse bichinho aqui Que eu acabei de matar agora Pessoal Vocês viram aí Ele é um inimigo muito perigoso E não porque ele pode matar a gente E sim porque ele pode roubar dinheiro da gente A cada golpe que ele dá A gente tira 50 de SP Que é o nosso dinheiro lá em cima E Bom Isso não é bom Porque não tem como recuperar o dinheiro Perdido dele Uma vez que você mata ele É claro Então é bom tomar muito cuidado com esse inimigo Ok Matar essas Esses besourinhos Eu tenho um caminho para a esquerda E um para a direita Eu vou seguir o da esquerda Porque é mais fácil Eu acho mais fácil esse caminho É Vou matar que eu segui um kent É Tanto faz aí Pelo caminho da esquerda Outro pela direita Não faz sentido Daí eu Seguir os dois caminhos Explorar os dois Porque os dois vão me levar Para o mesmo lugar Só que pelo caminho da esquerda Ele tem essa Área aqui E é exatamente essa área Que eu queria mostrar para vocês Porém eu não vou ir lá Eu só vou falar Deixa eu só matar esse inimigo aqui Estou com a CT muito baixa A life baixa Perce para a minha vida Mas dia de cura É tudo de bom nesse jogo Na moral Ok Seguindo para esse caminho da esquerda Eu vou me deparar Em alguns outros caminhos É claro Mas vai ter alguns inimigos Vai ter um oásis lá E lá Vai ter um vendedor Especial Ele só existe ali Ele vai vender dois Artefatos muito interessantes Que é o Chapéu de Pirata Se não me engano Esse artefato Ele permite que eu ganhe A quantidade de SP dobrada Que eu encontro O que eu ganho dos inimigos O que é muito bom Que é Dobra o dinheiro Porém ele é muito caro Ele custa R$9.999 Eu não tenho esse dinheiro todo E o outro item Eu acho que eu já me esqueci O que ele faz E ele custa R$4.000 Alguma coisa R$4.200 Dá até para eu comprar É um item bom Mas eu esqueci o que ele faz Sério Eu esqueci Estava aqui na minha Na ponta da minha linha Eu esqueci Enfim Quando eu tiver bastante dinheiro Eu vou comprar bastante Todas as relíquias do jogo E também pretendo Evoluir todas as magias Tudinho, tudinho, tudinho Deixar passar nada Ok Eu sei que esses inimigos Sempre deixam cair alguma coisa Então Eu fui lá pegar Vindo para esse caminho da direita Tem uma orbe ali Um item muito importante Nesse jogo Lembrando que a gente pode fazer Essas orbes No orbe maker Dando alguns itens para ele Olha Esse maldito roubou meu dinheiro Tudo bem Aqui tem o chocolate E ganhei uma orbe Bom Como eu evoluí a minha arma Eu ganhei em CT Reduzi o custo de CT Beleza É Disse eu já expliquei para vocês Mas é É o seguinte Já dá para notar uma certa diferença Eu posso bater nos inimigos Até a minha CT acabar E eles morrem Então é isso aí Esse inimigo aqui Caraca Como eu tenho ódio dele Ladrão de dinheiro Ó Esse golpezinho rosa Que ele solta Enfim Consegui derrotar ele Ele não conseguiu me roubar Aqui tem outro Para a minha tristeza E erra Ó Conseguiu me roubar Maldito Me roubou de novo Vou sair correndo Pera aí Mano Tá difícil Parece que eu estou com pouca vida Vou me curar aqui Esse cara já me roubou Mais de 100 SP aqui Enfim Aqui diz East Que é o leste Tom Tom Village Vilarejo de Tom Tom Norte Casteiro de Pandora É Casteiro de Pandora A gente precisa ir para lá Mas antes Vamos dar uma passada Em Tom Tom Village E aqui Esse totem aqui Ele serve Como se fosse a estátua de mana Só que Vou até gravar no slot 3 aqui Só que Vamos assim por dizer Ele não recupera a vitalidade E é Vamos entrar aqui no vilarejo Tom Tom E aqui vai acontecer uma coisa Um tanto interessante Essa voz Você Você de novo Agrade Ou sei lá O que nome Yahoo Olá meu aprendiz Vem treinar comigo hoje Aprendiz? Eu não sou seu aprendiz Coisa nenhuma Tudo bem meu aprendiz Eu fico feliz Que você esteja aqui Assim você poderá me ajudar Você é surdo Acabei de dizer Que eu não sou nenhum aprendiz Uhul Sim sim Hoje vamos aprender Muitas coisas novas É inútil Esse cara é maluco mesmo Tudo bem seu lunático O que você está fazendo aqui? Uhul Eu venho aqui Para treinar os meus Novos aprendizes Esse cara é um maluco Ele entrou na nossa vila E está causando uma derna Tira esse cara chato daqui Eu não aguento mais Ouvir as risadas dele Uhul Parece que vocês estão entusiasmados hoje Ei garota Hein O que você quer? Por favor Tira esse cara daqui Se você fizer isso Nos lhe agradeceremos muito Eu? Ahn Bem Tá bom Tá bom Eu lhe darei um presente Se tirar ele daqui Bem Nesse caso Muito bem lunático Você ouveu as pessoas daqui Cai fora Uhul Que bom Que bom Então você quer treinar comigo agora? Não Eu vim para dar um chute No seu traseiro É assim que eu gosto Vem treinar comigo Com esse espírito de luta Uau Além de maluco Esse cara é perigoso Vamos cair fora daqui É meio maluco mesmo Não bate bem Dessa ideia Vamos lutar contra O xamã Ou o agachajabá Sei lá qual é o nome dele Aposto que eu fui propositar Esse nome dele aí Na moral Enfim Vamos soltar um Celestial Beast aqui Esse chefe Ele não é tão fácil assim Mesmo usando Celestial Beast Ele pode matar a gente Então Tem que prestar muito Atenção ali Nos círculos de magia Que ele solta E Bom Eu não queria gastar aqui Tudo isso que eu usei Aff Levei um dano aqui De Poison Bom Eu tirei bastante dano dele Apesar de tudo Mas agora Minha bonificação acabou Preciso me curar E fugir Das magias dele O maldito Vou usar um item Que cura Poison E recuperar minha vitalidade E recuperar minha vida Uma A situação não tá boa pra mim Eu vou acabar morrendo Bom Vamos tentar aqui De jeito mais sutil É só prestar bem atenção Nos círculos de magia Que vai ficar tudo bem Ele não é muito complicado Se você seguir essa regra Porém pode ser um pouco demorado Uau Opa Combo Strike Eu já vou soltar esse Combo Strike nele Vou esperar minha cita ficar um pouco mais alta Vou curar minha vida É claro Vou ficar aqui Quieto no meu cantinho aqui Tá bom Chega Vou soltar God of War Ele ainda consegue me tirar dano É por isso que eu Curei minha vida Antes de soltar o Santa Strike Vamos quase lá Pô Perrei de dois golpes Que eu soltei nele Aff Magia de cura Não pede mais Derrotei Tomara que esse cara Tenha sumido de vez Muito obrigado Por tirar aquele cara chato daqui E como prometido Aqui está Supremia Então Obrigado novamente Aproveite a Estada Em nossa vila Olha Ganhou espírito Anjila Você adquiriu Mais um espírito elemental Agora Você tem acesso As magias Do elemento Escuro Para mudar De espírito Entrou no menu Blá 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 Ele sempre fala a mesma coisa a partir da primeira estrofe de fala que ele solta E é, o que é isso aqui? Eu tenho um primo que vive aqui em Sandgard Nossa, eu falei em prêmio Ele é um mercador de artefatos especiais Ele deve estar em algum oásis, em algum lugar do deserto Pena que ele vende suas mercadorias por um preço exorbitante Mas vale a pena Bom, esse é o cara que eu tava falando do oásis, dos itens Olá, eu posso fazer o limite de estoques de itens aumentar Com exceção de itens LX e chocolate Desejo utilizar meus serviços? Por enquanto não Mas esse cara é um cara importante Ele aumenta a quantidade de itens que eu posso carregar Então fica aí a dica Deixa eu falar com esse cara aqui Você parece cansada, que tal tomar o nosso tônico feito de cacto? Não, obrigada, custa SP só Pra recuperar toda a minha vida, vitalidade e MP Bom, aqui também tem uma lojinha que quero mostrar pra vocês Olá garota, deixa eu comprar itens É, ele vende alguns itens normais E esses baús vermelhos são os artefatos Pegas os boots Reduz o custo do CT para dash em 50% Assim, muito bom esse item Esse artefato é de mondi, ele recupera o dobro de MP a cada hit Muito bom Eu acho que acabei de lembrar o que aquele outro item do deserto Do cara do deserto vende Ele recupera 10 pontos de MP, se não me engano, era 5 A cada hit que eu dou no inimigo Então é muito útil aquele item Eu ouvi dizer que o castelo de Pandora fica aqui perto Dizem que é um lugar muito perigoso Às vezes é possível ver uma criatura gigantesca voando no alto do castelo Ou seja, é muito estranho Enfim, eu vou gravar o jogo aqui E já que eu fiz já esse caminho todo Eu acho que Bom, vamos jogar um pouquinho mais Eu ia até parar por aqui, mas Não fez ainda nem 20 minutos de vídeo Nada mais justo se eu continuar mostrando para vocês mais algumas coisas Mas eu não treinei até aqui, hein, pessoal Então vai ser meio que blind aqui Apesar do que... Opa, eu vou lidiar Apesar do que eu já joguei esse jogo, né Mas tem tanto tempo E na sorte, eu encontro um caminho que não tem saída Assim eu posso pegar o item que tem aqui Beleza Ok O que temos aqui? 300 SP Hum, muito bom Vamos matar esses inimigos aqui Ah não, esse cara que rouba dinheiro Nossa, até voltei aqui Porque eu... Cara, eu acho que eu vou equipar magia Eu tenho magia e um dine Ice wall É, eu não estou treinando magias, né O que realmente é uma pena Já que eu deveria treinar bastante magias para evoluir Principalmente se essa é magia de gelo Mas tudo bem Vamos matar esses inimigos aqui Não quer demais Beleza Vamos lá, vamos lá Tô com pouca CT Já tava recuperando Recupera rápido Ó, tem um caminho para baixo E outro para cima Hum Eu vou no de baixo primeiro Eu gosto de explorar bem as coisas antes É Tá muito estranho isso aqui Mas vamos lá Ah, tem uma caverninha ali Será que o que tem lá dentro Ok Eu não me recordo O que tem aqui Mas vamos lá Ah, esse é um chefe totalmente opcional Flemmy Ele não vai lutar comigo Até que eu encontre o tal Flemmy Pois é, ele é um chefe opcional Já que descobrimos ele Fica aí a dica Depois que eu conseguir o Flemmy Eu volto aqui Para enfrentar ele Foi até bom vir aqui E descobrir ele Se bem que eu já tinha lutado com ele antes E ele é um chefe Exatamente bem difícil Olha, eu soltei a magia de gelo Pensando que era de cura É, eu vou trocar aqui Ok Aquele chefe ali É um chefe extremamente difícil E é Depois eu vou vir para lutar contra ele Depois de eu ter treinado bastante Por enquanto ele não vai lutar comigo Ele fica falando Flemmy, Flemmy E, bom Aposto que depois que eu pegar o Flemmy Ele vai me ajudar Ok Além de eu conseguir o Flemmy Pessoal Acho que vai acontecer outras loucuras aqui Olha, tem um baú aqui E uma estátua de mana Que eu sei que vai rolar Uma treta Então vou salvar Então pessoal Eu gravei aqui Mas eu vou ficando por aqui Até porque já deu tempo E no próximo mapa É claro, vai ter uma boss fight Que eu acabei de ver aqui agora Mas eu não estava muito bem preparado E eu resolvi Ignorar esse chefe E eu vou enfrentar ele Só no próximo vídeo Então pessoal Muito obrigado por tudo Um grande abraço para todos vocês Deixa aquele like Para me ajudar Se possível compartilhar Até a próxima Sayonara E aí Tchau, tchau.